Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é sobre eletrodos de tungstênio, como escolher, como comprar eletrodos de tungstênio? Essa é uma dúvida que você tem, principalmente quando você vai comprar pela primeira vez. Eu vou soldar ácido inox, vou soldar ácido carbono, qual eletrodo de tungstênio eu utilizo? Eu vou soldar alumínio, qual eletrodo de tungstênio eu utilizo? Então, aqui hoje eu vou falar um pouco de cada um deles. Eles são fabricados de acordo com a norma AWS A5.12 e são coloridos de acordo com a norma ISO 6848. O colorido que eu falo é aqui nas pontas deles. Por que eles são coloridos? Porque se você olha um eletrodo de tungstênio assim, eles são todos iguais. Só que eles tem elementos óxidos que é acrescentado no tungstênio puro que vão dar uma certa resposta no arco elétrico. Então, quais são esses elementos e como são essas cores? Vamos ver? Então olha só pessoal, aqui nas pontas dos eletrodos eles são coloridos. Então, esses dois aqui, por exemplo, são vermelho, dourado, esses dois aqui são cinza e esse aqui verde. O que significa então cada cor dessa? Qual a composição referente a cada cor dessa? Nós vamos falar daqui a pouco. E também eles são divididos em diâmetros, em tamanhos de diâmetros, de acordo com as amperagens de soldagem que nós vamos utilizar. Então esse aqui, por exemplo, é 1.6, esse aqui é 3.2, 1 oitavo, 1.6, 1.16, esses dois aqui é 1.6, e aqui 2.4, 1.6, 2.4, que é 3.32, 1.16, e aqui 3.2, que é 1 oitavo. Mas, você pode ter eletrodos bem maiores, como esse aqui ó, que tem exatamente 1 quarto, 6.3 milímetros, para amperagens bem altas, aí já estamos falando aqui, em amperagens aí de 500 amperes, certo? Então, essa é a grande gama de eletrodos de tungstênio. Pessoal, o eletrodo de tungstênio mais utilizado pelos soldadores em geral, é esse aqui, da ponta vermelha. O eletrodo de tungstênio puro, ele tinha dificuldade para soldar com ele. Então, foram sendo criados eletrodos ligados, adicionando óxidos, elemento químico, né, óxidos neles, que desse uma performance melhor para ele durante a soldagem. Então, nesse caso aqui, o da ponta vermelha, ele tem 2% de tório, ok? Ele é um eletrodo excelente para soldagem corrente contínua, ou seja, se você solda ácidos carbono, ácidos inox, ácidos baixa liga, né, titânio, você solda cobre, ele é um eletrodo que ele vai muito bem, mas, ele é ruim para você soldar, é, em corrente alternada, AC, corrente alternada. Nesse caso, por que que ele é ruim? Porque ele não forma, essa, essa bola aqui na ponta, ó, necessária quando você solda alumínio para uma melhor passagem da corrente alternada, ok? E eu mesmo não uso ele de forma alguma para soldar alumínio. Bom, um outro problema aqui, desse eletrodo, é que por ele conter tório, tório é um elemento radioativo, então ele é considerado um eletrodo radioativo. Qual a consequência disso? Ele pode trazer câncer para você. De que forma? A hora que você está lá soldando, fazendo a solda? Não. A hora que você vai fazer a ponta nele lá no, no, no rebolo, lá no esmeril, o que acontece? Quando nós soldamos, é, os aços, né, aços inoxidáveis, aços carbono, enfim, qualquer metal que é em corrente contínua, em DC, nós precisamos fazer essa ponta aqui. E a hora que você está lá fazendo a ponta, logicamente, é, a hora que o eletrodo é novo, a hora que ele contaminou lá e você vai refazer a ponta, você respira partículas, partículas desse metal aqui, que contém o tório. Além de respirar, se você não usa uma luva, nada, você, é, esses materiais, bem aqui na sua pele, então poderá causar câncer de pele, se você respira, um câncer, é, também ocorrerá quando você respira, tá? E aí, você descarta esse material lá no chão, de qualquer jeito, ele está ali no chão. Então vai, é, trazer problema aí para o meio ambiente também. Então olha só, então se você vai prestar serviço aqui, aliás, antes de eu falar isso, algumas empresas no mundo, alguns países, já proibiram o uso desse eletrodo. Nos Estados Unidos, várias empresas já não usam mais, Dinamarca sei que não pode usar, na Alemanha já não usa mais. Então, aqui no Brasil, se você vai prestar serviço para a Petrobras, né, além da propina que tinha que pagar lá, para aqueles bandidos que roubaram a empresa, e hoje, muitos colegas aí, soldadores e caldeireiros, estão sem trabalhar por causa desses bandidos, até passar esse rolo todo aí, a Petrobras se reerguer. Mas, na produção, na fabricação, a Petrobras é o orgulho nosso aqui, em termos de fabricação, em termos de qualidade de solda, de montagem, a Petrobras é a nossa referência aqui para normas de fabricação de caldeiraria pesada, leve, inox, ácido inox, ácido carbono, enfim. Ela está resguardada da melhor forma possível para fazer trabalhos. Uma pena esses bandidos terem feito isso que fizeram com a empresa. Então, lá na Petrobras, a norma NR133, revisão K, ela já é clara, ela não mais aceita soldagem lá com eletrodo da ponta vermelha, tá? Você for prestar serviço para a Petrobras, já fique sabendo disso. Você não vai poder utilizar esse eletrodo aqui. Mas, aí, o que eu faço? Não, há outras opções, ainda bem, né? E, e, para poder fazer o trabalho lá. E quais são essas outras opções? Olha só. Então, vamos aqui, ó. Se você for soldar alumínio, por exemplo, só alumínio, não vai soldar ácidos, carbono, ácidos inox, nada. Você pode utilizar um eletrodo que ele tem a cor aqui, branca. Esse eletrodo aqui, o óxido que compõe ele, o elemento óxido que compõe ele, ele tem 0,8% de zircônio. E o zircônio, ele não é radioativo. Se ele não é radioativo, esse problema de câncer, então, não tem, tá? Só que tem uma coisa, ó, esse eletrodo é excelente em corrente alternada. Então, ele forma aquela bola ali, bem feizinho. É, você solda muito bem em corrente alternada. Então, se você vai soldar alumínio em suas ligas, magnésio em suas ligas, se você só vai soldar isso, você nunca vai soldar outros materiais, esse eletrodo aqui seria o que eu mais indicaria para você, tá? E outra coisa, a exemplo do vermelho, ele trabalha em todos os tipos de máquinas. Por quê? Você tem uma inversora, uma inversora de solda, ele trabalha. Você tem uma máquina de solda mais antiga, essas máquinas elétricas convencionais, dá para utilizar também, tá? Então, essa é uma opção interessante se você solda só alumínio. Depois, eu tenho aqui, o eletrodo dourado, com a cor dourada. Às vezes, vem escrito em inglês, tá? Gold, ouro. Esse eletrodo aqui, ele tem 1,5% de lantânio, e lantânio também não é radioativo. Então, ele substitui, no caso, aquele eletrodo vermelho. Se você vai soldar, é o melhor substituto doutoriado. Então, se você vai soldar aços, aços carbono, aços inox, né? Esse eletrodo é excelente substituição ao tório. E o eletrodo contório, em determinado momento, ele dá umas cuspidas, assim, a hora que você está soldando. Ele dá umas lascadinhas, né? Você vai lá, tem que apontar de novo. Esse daqui, não. Ele suporta mais tempo de arco aberto, mais tempo de uso de alta frequência. Então, se você utiliza a alta frequência, vamos supor, após aí uns 20 disparos, 30 disparos, você já tem que apontar de novo. Esse aqui, não. Esse aqui dá uma 100, tá? Ele é bem mais resistente, bem mais firme. É uma excelente opção para substituir o eletrodo vermelho. Ele solda alumínio? Sim, ele solda, solda alumínio, mas nas amperagens mais baixas. Em amperagens mais altas, eu já não indicaria ele, não, tá? Nos aços, excelente. Aços carbono, aços inox, cobre, tudo que puder trabalhar em DC, excelente. Corrente contínua. Em AC, só amperagens mais baixas que eu indicaria. Aí você tem aqui, o cor azul, que tem 2% de lantane. Esse aqui tem 1,5% de lantane. Esse aqui tem 2% de lantane. Grande vantagem dele. Ele não é radioativo também. Outra grande vantagem. Ele é bom, tanto em corrente alternada, quanto em corrente contínua. Esse pouquinho a mais que tem de lantane aqui, já melhora a utilização dele em alumínio. Alumínio, polígrafo de alumínio, dificilmente nós trabalhamos com amperagens baixas. A não ser chapinhas muito finas. Mas 3, 4 milímetros aí pra cima, nós já necessitamos de amperagens mais altas. Então, nesse caso, aí eu indico esse aqui. Ah, você aí vai prestar um serviço. E você realmente vai ter alumínio, tá sempre soldando. E sempre tem laços de espessuras mais grossas soldando. Aí eu indico esse aqui. Ele suporta bem mais do que o da cor dourada, tá. Ele é bom em todas as situações. Solda em todas as máquinas de solda. Inversora, máquinas elétricas antigas, convencionais. Em todas ele vai muito bem. Só que, de amperagens médias pra alta. Nas baixas, eu indico aquele dourado. Ok? Depois eu tenho esse eletrodo aqui, que é o eletrodo da ponta verde. Da ponta verde, ele não tem nenhum óxido adicionado nele. Então, ele é considerado um eletrodo de tungstênio 100% puro. Não é radioativo também. Não tem nenhum óxido de elemento nele. Esse eletrodo, ele é bom só em corrente alternada. Mas, esse eletrodo, ele é indicado só para soldagem em máquinas elétricas mais antigas. Aquelas mais pesadas. Dificilmente, esse eletrodo aqui vai bem em máquinas tipo inversoras. Muito raro ir bem. Então, se você tem inversora, meu conselho, nem tente soldar com esse eletrodo aqui. E ele gasta muito. Por isso que já tem aqueles elementos, aqueles óxidos, para melhorar a soldabilidade. Então, é um eletrodo que nem vale a pena você ter aí para soldar com ele. Depois, eu tenho outro eletrodo aqui, que é o da cor cinza. O da cor cinza, ele tem 2% de sério. O sério não é um elemento radioativo também. E esse eletrodo aqui, em baixas amperagens, ele é excelente para soldagem, tanto em corrente alternada, quanto em corrente contínua. Nas altas amperagens, é melhor o cor lantânio, azul. Mas, nas baixas amperagens, é melhor esse da cor cinza. É excelente. E também, pode ser utilizado em qualquer tipo de máquina. Aliás, alguns fabricantes de máquinas, que eu trabalhei no passado, nos manuais deles, já diziam, utilize o eletrodo com sério. Porque os ajustes das máquinas, lá quando eles estão fabricando, todos os ajustes de parâmetro, eram feitos com esse eletrodo. Então, ele costuma ir muito bem na maioria das máquinas de solda. E agora aqui, tem um novo eletrodo que saiu agora, há pouco tempo, né? Ele ainda está sob o patente. Então, olha só. É um eletrodo que tem uma cor verde-amarelo. É um verde-amarelado. E ele não tem, não dá nem para pôr o nome nele. Porque esse eletrodo aqui, ele tem 3 elementos óxidos na líbia dele. Ele tem lantânio, ítrio e zircônio. Então, LA aqui é o símbolo químico do lantânio. Y é o símbolo químico do ítrio. E ZR minúsculo é o símbolo químico do zircônio. Então, olha só. Ele tem 1.000% de lantânio. 0,08% de zircônio. E 0,08% de ítrio. Não é radioativo. Onde eu uso esse eletrodo de tungsteno aqui? Esse eletrodo, ele foi desenvolvido para quem trabalha com soldas mecanizadas, automatizadas e robotizadas. Que precisa de um eletrodo firme, que suporte o arco elétrico há bastante tempo. E que solde tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Então, ele é um eletrodo que vai muito bem para aqueles que tem soldas mecanizadas, automatizadas ou robotizadas. Trabalha tanto em baixas quanto em altas amperagens. É uma novidade bastante interessante para quem faz soldas dessa maneira. Ok? Pessoal, eu cometi um engano aqui. Onde está escrito radioativos, apesar que eu pronunciei certo, eu pronunciei radioativos. Então, na verdade, está errado, né? Radioativos. É radioativos, tá? E aonde eu escrevi aqui, não radioativos, né? Cometi um outro erro aqui. Na verdade, olha só. Não é não radioativos. É não radioativos. Ok? Na hora que cometi esse erro aqui, não vi. Revisando agora, ouvi essa gafe aí. Desculpe aí por esse erro aqui. Bom, muito obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho